O artigo 1º da nossa Constituição estabelece que o Brasil se organiza enquanto República Federativa e ele é formado pela união indissolúvel dos seus estados, municípios e do Distrito Federal. Nesse artigo também, eu tenho estabelecidos os princípios fundamentais da República, que são aqueles princípios que vão nortear todas as decisões governamentais tomadas. Esses princípios a gente pode estabelecê-los como cinco primordiais previstos no artigo 1º, que seriam a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Para fechar esse momento tão importante da nossa Constituição, o parágrafo único do artigo 1º estabelece ainda que todo poder emana do povo que o exercerá diretamente ou através de seus representantes legais devidamente constituídos. Compreender esses preceitos fundamentais nos auxiliam a compreender também de que maneiras políticas públicas são concebidas e quais são os objetivos direcionados que estão previstos lá no artigo 3º da Constituição.